Alô você, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos aqui no canal do Professor Galmada. Essa é a aula número 3 da nossa playlist de hidrostática. Exatamente, hoje vamos estudar princípio de Pascal. Lembrando que essa playlist tem 5 capítulos, tá? No total, olha só, princípio de Pascal a gente vai entender como funcionam aqueles macacos mecânicos, macacos hidráulicos, como funciona a questão da pressão em um ambiente com o mesmo tipo de fluido, tá? E eu espero que você aprenda bastante, espero que você goste da aula, que ela seja bem rapidinha, eu te prometo. E que você tenha um bom conhecimento. Ó, deixa um likezinho do professor, tá? Compartilha os amigos, ajude a todo mundo a conhecer ela. Boa noite, vai, filho! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula, que hoje é dia de princípio de Pascal! Yes! Aqui, com o professor, olha lá. Pessoal, para iniciar essa aula, vamos analisar o seguinte, olha essa figurinha, cara. É um êmbolo, todo ele furado, eu botei umas rolas aqui, observou as rolas? E tem aqui uma pança. Eu vou analisar da seguinte forma, vamos ler o textinho aqui primeiro, ó. Ó, um aumento de pressão, ΔB, em um ponto qualquer, de um líquido em equilíbrio, transmite-se integralmente e instantaneamente a todos os demais pontos. Então, ó, vou apertar, um, dois, três, apertei, tudo saiu, certo? Isso é a ideia de princípio de Pascal, para a prensa hidráulica, ou seja, para aquele macaco hidráulico, levantar os carros, né? Observe aqui, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Aqui eu já estou trazendo para você uma informação importantíssima que você vai ver no final do vídeo da aula, por que isso acontece, tá? O trabalho da força 1 tem que ser igual ao trabalho da força 2. Como é que a gente vai chegar a esse ponto? Observe. Tenho aqui um carro e um espaço mais fino, certo? Eu vou aplicar uma força F1 aqui e, consequentemente, vai ser distribuído pelo líquido, porque está em equilíbrio, para todo este automóvel nesta direção, nesse sentido, como mostra a seta. Assim sendo, eles não estão no mesmo nível. Vou verificar que existe aqui, apertando, ele vai descer uma certa altura e aqui sobe uma certa altura. Então, observe que aqui a altura é bem maior, certo? Contudo, a altura aqui sendo menor, eu posso ter um volume, ou seja, o que é volume? A área vezes a altura. Essa área 1 aqui, a área 2 vai estar aqui e essa variação de pressão no ponto 1, que é essa situação, vai ser a força 1 aplicada dividido pela área 1. Bom, o que vai acontecer nesse outro elemento aqui, na área 2? Na área 2, você vai ter a força 2, ou seja, dividido por área 2. Portanto, variação da pressão no ponto 2, princípio de Pascal. Está em equilíbrio, assim sendo, F2 dividido por área 2. Pega essa ideia aqui, olha a dicasinha aqui, importante. Assim, a variação do volume delta V é a mesma constante para ambos os ramos. Então, meu povo, observe esse volume aqui. O volume da área vezes a altura está aqui. Aqui, eu vou ter área vezes a altura, isso aqui é a área 2 vezes a altura 2. E observe aqui, vai ter o mesmo tamanho, mesmo tamanho. Isso, olha aqui, exato, mesmo tamanho. Portanto, os volumes são constantes. Então, a área 2 vezes a altura 2 tem uma variação de volume constante. Assim sendo, como a área A e o deslocamento H são inversamente proporcionais, vamos ter que a força vezes a altura 1 é igual a força 2 vezes a altura 2. Consequentemente, chegamos àquela condição anterior do trabalho. O trabalho não é força vezes a distância? Força vezes a distância. Então, força vezes a distância 1, força 2 vezes a distância 2 é a mesma coisa. E eu tenho isso na resposta final. Te falei, cara, te falei que a aula era curtinha? Eu te disse que a aula era curta, rapaz. Eu te falei, menos de 5 minutos. Pessoal, o que acontece? Essa é a aula 3. A aula número 4 é Paradoxo de Pascal. Vou trazer uma situação muito louca dessa mesma aula. Te aguardo pra aula número 4, hein? Não se esquece. Deixa uma curtinha aí pra ajudar o professor. Um grande abraço a todos. Até a próxima, hein? Tchau. Tchau.